Se tem uma música que pra mim definiria a relação entre Draymond Green e Kevin Durant é aquela Entre Tapas e Beijos, conhece? Aquela Entre Tapas e Beijos é ódio é desejo Então, essa é a música que defina a relação desses dois caras Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo Já vou te convidar a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo E cara, se inscreve, se inscreve no canal que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Galera, recentemente Draymond Green e Kevin Durant protagonizaram uma belíssima de uma treta nas redes sociais Draymond Green criticou o nosso querido Kevin Durant em seu podcast e o Durant foi lá e respondeu ele em seu Twitter Mas, ao mesmo tempo em que esses dois caras vivem se metendo em treta entre ambos Ao mesmo tempo, também a gente vê que existe um baita de um amor de um para o outro E, nessa semana, quem demonstrou que, ao mesmo tempo que gosta de tretar também gosta de amar o outro Foi Draymond Green, cara, entrevista ao radialista Colin Colherd Draymond Green falou sobre a saída de Kevin Durant do Golden State Warriors e como ele não queria que o jogador tivesse deixado, né, São Francisco Nesse vídeo, eu vou trazer as principais falas de Draymond Green sobre Kevin Durant e também dar a minha opinião Então, antes, vai aí um recadinho pra você que não quer perder nenhum jogo dessas finais da NBA, cara Escuta o recadinho que daqui a pouco a gente começa Cara, é o seguinte O NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o All onde ele vai te oferecer sete dias totalmente gratuitos pra testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara Lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade E por conta dessa parceria com o All você vai ter direito a sete dias gratuitos pra testar a plataforma e depois desse período de teste você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura Mas, ó, pra você ter direito a tudo isso você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis Então, não perde mais tempo clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora Vamos lá, né, cara A saída, né, de Kevin Durant do Golden State sempre gera um sentimento no torcedor do Golden State Seja um sentimento de tristeza por ele ter saído e muitos, né, que odiavam o Kevin Durant tem um sentimento de ainda bem que ele foi embora porque não precisávamos dele Só que, pra Drummond Green a saída de Kevin Durant ainda é algo ruim ainda é algo que ele não gostaria que tivesse acontecido, cara Olha esse trecho da entrevista de Drummond Green ao radialista Colin Colherd Kevin errou quando decidiu ir embora mas não pelo motivo que todos imaginam e digo isso porque conheço o homem Basquete é a coisa mais importante da sua vida, em suma é o que mais lhe importa nesse mundo então, foi um erro porque ele podia simplesmente entrar em quadra e jogar quando estava conosco e isso é o que ele sempre quis afirmou Drummond Green Bom, na minha visão, o que o Drummond Green quis dizer com essa fala foi o seguinte em Brooklyn, o Kevin Durant não está se preocupando somente em jogar basquete não está se preocupando somente em entrar em quadra e dar o seu melhor lá ele está lidando com vários problemas extra-quadra que não tinham em Golden State porque no Warriors, como era uma baita de uma organização o Kevin Durant só tinha que se preocupar em treinar e em jogar e ele tinha um baita time que ajudava ele então, as preocupações do Durant jogando no Golden State eram mínimas bem diferente, bem diferente do que em Brooklyn mas o Drummond Green não está necessariamente falando sobre jogar com o Curry e com os problemas que o Curry deu para o Durant nessa temporada olha o que ele disse não se trata em particular de jogar com o Curry Irving e todos os problemas que vimos relacionados a isso além disso, não tem nada a ver com vencer títulos não estou preocupado com o jogador porque sei que ele é fantástico observo por uma perspectiva de vida pois estou preocupado com o ser humano Kevin era feliz com o foco unicamente em jogar basquete aqui olha, essa fala do Drummond Green deixa muito bem claro aquilo que eu disse os dois podem discutir, mas os dois tem uma bela amizade tanto é que se não gostasse, o Drummond Green não teria falado que se preocupa com a pessoa Kevin Durant e não com o jogador é uma fala realmente de um cara que tem bons sentimentos de que ainda cultiva uma bela amizade tanto é que o Drummond Green fala nesse próximo trecho que eu vou passar para vocês que ele se preocupa com essa busca que o Durant tem pelo título porque na visão dele conquistar um título em Brooklyn não vai trazer a felicidade que o Kevin Durant tanto quer realmente o Drummond Green ele abriu seu coração sobre o Kevin Durant nessa entrevista se liga nesse trecho Kevin é o irmão para mim antes de tudo pode falhar ou ser bem sucedido em ganhar um título em Brooklyn mas isso não me importa afinal não está provado que não pode leva tempo para construir um time campeão então ainda há muito tempo para isso seu erro foi uma decisão para sua vida porque todos buscamos a felicidade no fim das contas finalizou Drummond Green cara é muito louco ver como que o Drummond Green ele se abre do nada em algumas entrevistas porque quando a gente olha para o Drummond Green a gente vê um cara falastrão um cara que não costuma ter palavras de carinho para os outros mas em outros momentos a gente vê como que o cara é humano e essa entrevista eu achei simplesmente fantástica foi uma entrevista muito bacana eu gostei muito do que o Drummond Green abordou nessa entrevista muito mais pelo lado humano do Kevin Durant do que pelo jogador porque como ele disse o jogador Kevin Durant não tem porque você se preocupar com o jogador Kevin Durant o cara é um dos melhores da liga um dos melhores da história ele vai jogar bem seja lá em qual time seja mas ver pelo que o Kevin Durant tem passado pelos problemas que ele tem lidado faz com que realmente se você fosse amigo de Durant você estaria preocupado porque alguns anos atrás quando ele estava no Warriors você vê que o Durant ele vivia o seu melhor momento na carreira brigava por título todo ano e você não via nenhuma polêmica envolvendo o nome do Durant você não via nada o Durant ele simplesmente entrava em quadra jogava basquete e vencia no Nets não no Nets em vários momentos você fala muito mais sobre o extra quadra do Brooklyn Nets do que do time em si e sempre que você fala do Brooklyn Nets você tem que colocar um asterístico porque a gente fala ah, o Brooklyn Nets tem um dos melhores tem talvez um dos melhores elencos da liga mas é o Brooklyn Nets entendeu? você não consegue cravar que o Brooklyn Nets é realmente favoritar o título e o Brooklyn Nets é aquele time ou você ama o Brooklyn Nets ou você odeia o Brooklyn Nets então achei muito legal essa entrevista do German Green achei muito legal as coisas que ele falou sobre o Kevin Durant e é legal ver que mesmo eles tretando mesmo eles brigando em redes sociais eles ainda se gostam pra caramba tem uma bela amizade então eu achei bacana achei legal e achei legal passar aqui pra vocês essas falas sobre o Kevin Durant porque as vezes a gente fica muito focado no que o cara joga no que o cara deixa de jogar e não pensa muito na pessoa a gente fala mal do Kevin Durant a gente fala mal do German Green mas a gente não fala a gente não conhece a pessoa os jogadores eles são muito inalcançáveis então quando eles se abrem um pouco em uma entrevista eu acho muito legal e achei que vocês iriam gostar também por isso que eu trouxe essa entrevista aqui pra vocês mas aí o que você achou das falas de German Green sobre o Kevin Durant o que você achou da saída do Kevin Durant deixa sua opinião você acha que ele teve a melhor decisão você acha que foi uma decisão errada comenta aqui que eu quero saber o que você acha e é isso tá bom se curtiu o vídeo deixa o like se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo e é isso tá tamo junto um grande abraço galera a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 t